Aplausos 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 Assista agora a reapresentação do TJ Brasil com Boris Cazói. Logo após, os segredos e o charme da alta roda na irreverência do perfil com Otávio Mesquita. Começa agora o Telejornal Brasil com Boris Cazói. Boa noite. Estas são as manchetes do Telejornal Brasil. Três sem teto morrem em confronto com a PM na desocupação de um conjunto habitacional em São Paulo. Peritos da Unicamp descobrem mais um nome na fita da compra de votos. Governo quer votar reeleição amanhã no Senado. A oposição vai tentar barrar. Madre Teresa de Calcutá apresenta sua sucessora ao Papa. São Paulo pode amanhecer paralisada por uma greve de metrô e ônibus. Pesquisa da Universidade de Harvard mostra que aumentam os riscos para quem vive ao lado de fumantes. A polícia já sabe o nome dos cinco principais suspeitos pela morte do segurança da fazenda Borborema, no Paraná. Hoje, o Instituto de Criminalística de Londrina divulgou um laudo que mostra como foi o crime.